Ele cestou. Então, alguém quer fazer alguma pergunta, alguma observação? Turma, pelo que tudo indica, o nosso mascote, o pancreatito, que o bichinho aqui tá feioso, né? Realmente ele tá sinistro aqui, tá sofrendo mesmo com o cisto pancreático. Tudo indica que ele vai ser o pancreatito, né? Então, ele vai ser o pancreatito. Eu acho que sim, já tá bem na frente o pancreatito. Mas a gente divulga também o nome dele. Então, vamos começar. Vamos ver aqui a oração. 2035, quem for entrando aqui eu vou aceitando. Então, vamos lá. Vamos começar aqui. Doenças císticas, tá? Vamos começar com as doenças císticas. A gente vai ver que tem diferença, né? Nem toda coleção de líquido além do parenquima é um cisto, tá? Ele pode ser um pseudocisto, que eu vou falar pra vocês a diferença, ou então um abscesso pancreático, tá? Geralmente, isso tá relacionado, né? Como já coloquei escrito aqui, a doença crônica do pâncreas. Isso vai desde a fibrose, né? Que vai acontecer na pancreatite crônica. Alguns pacientes que têm diabetes também, porque afinal de contas, uma pancreatite que gera uma diabetes é uma pancreatite crônica. E, na maior parte das vezes, esse cisto vai surgir justamente devido ao reajuste do tecido pancreático, principalmente pela deposição de fibrose, né? Então, o parenquima vai mudar, vai ficar uma coisa realmente desarranjada. No lugar do tecido glandular, vai ter ali fibra colágena. E essa formação cística vai acontecer justamente entre essas fibras. Então, tá quase sempre associado à inflamação crônica, fibrose e algumas comorbidades, como por exemplo a diabetes. Não coloquei aí, mas a insuficiência pancreática exócrina, né? Que também é um assunto de hoje, ela pode predispor à formação de cisto. Então, qualquer coisa que mude de uma forma crônica, esse parenquima hepático pode surgir esses cistos, tá? Existe o cisto verdadeiro, que o cisto verdadeiro, ele é raro, ele é considerado raro. Então, na literatura fala que tem de 3 a 4 casos descritos, tá? De cisto verdadeiro pancreático. O que que ele é? Ele tem, ele é uma coleção de líquido, né? E ele é formado justamente por um epitélio, um investimento epitelial. Então, ele é uma coleção de líquido, como eu falei, como se fosse uma vesícula. E essa parede dessa vesícula é revestida por um epitélio. E não tem comunicação com o ducto pancreático. Então, essa é a principal característica. Ele não é comum. Ele é um... Por que que é cisto verdadeiro? Justamente que tem um tecido epitelial de revestimento e não tem comunicação com o ducto. O mais comum são os pseudocísticos, que são vesículas, só que elas têm comunicação com o ducto pancreático. Ou seja, o conteúdo dessa vesícula é simplesmente do suprancreático. Isso deve à ruptura do ducto, justamente nessa questão da doença crônica. Então, o ducto, algumas porções do ducto, ele pode romper, extravasa nesse parede pancreático e vira uma cápsula fibrosa ao redor dele. Então, não tem epitélio. E o que é muito importante a gente entender é que o conteúdo, geralmente, é o suprancreático. E esse pseudocístico, turma, eles podem crescer bastante. Eles podem realmente formar estruturas... enormes e, geralmente, ela é multilobulada, digamos assim. Ela tem várias celas. Ela imagina que parece, na imagem do ultrassom, parece um cacho de uva, porque tem várias formações ao redor. E, às vezes, toma conta praticamente do parênquema todo, de uma parte do parênquema todo. E o que vai causar esse cisto, ou cisto verdadeiro? Na verdade, o que a gente tem mais é pseudocístico, como eu falei para vocês. Ele, justamente pela questão da compressão, ele vai, claro, acabar com o tecido pancreático funcional e também vai causar muita dor e gera, na maior parte dos casos também, dor, além da dor, a inflamação. E não é muito comum um rompimento desse cisto. Não é comum porque tem uma cápsula de fibrosa. Mas é uma coisa que pode acontecer. Tem pacientes que têm esses cistos e praticamente não sentem nada, dependendo muito, claro, do tamanho. Mas a partir do momento que eles crescem, aí sim vai ter a clínica. Uma clínica principalmente de dor e pancreatite. Aqui os sinais clínicos de pancreatite. E alguns, dependendo da localização, se esse cisto crescer demais, ele pode até obstruir a própria passagem do ducto pancreático e obstruir também lá o colédico, o esfíncter de ódio. Dependendo de onde ele está ali se espremendo, ele pode obstruir as estruturas que estão ao redor. E é o mais comum, como eu falei para vocês. Outra formação cística que pode acontecer é o abscesso pancreático. O abscesso pancreático, ele é simplesmente um processo infeccioso desses cistos, desses pseudocistos. Então, iniciou com o pseudocisto e virou um abscesso porque houve uma colonização bacteriana. Nem todo abscesso, também é importante a gente falar, ele tem infecção bacteriana. O que vai realmente afirmar que é um abscesso é se tiver um conteúdo neutrofílico. Esse neutrofílico pode estar degenerado, pode ter bactéria, pode ter fagocitose bactéria. Mas se a gente encontra, por exemplo, um líquido rico em neutrofílico, um infiltrado neutrofílico, mesmo sendo asséptico, ele é considerado um abscesso realmente. O diagnóstico, primeiro, como eu falei, sinais de pancreatite. Então, vai acompanhar os mesmos sinais, os mesmos sinais que a gente discutiu esses dois últimos dias de pancreatite. Então, dor, pode ter vômito, prostração, letagia, pode ter pertermia, pode ter no hemograma um desvio à esquerda, uma leucocitose com neutrofilia. Esse paciente pode não ter nenhum sinal clínico evidente. Então, vai depender muito do tamanho desse cisto e da localização. E também, claro, se esse paciente já tem pancreatite crônica, ele deve ter sinais também mais evidentes. O que é importante é a gente falar que nem sempre a lipase imunospecífica aumenta. Nem sempre ela aumenta. Alguns casos sim, outros não. Então, aquela velha questão, a FPLI negativa, a gente não desconsidera que seja um processo de inflamação pancreática, principalmente se não tiver um cisto. O que o ultrassom vai mostrar? Basicamente, é uma estrutura espessa, uma estrutura, uma vesícula com parede espessada e regular. E o lume, como falei para vocês, ele pode ser septado. Ele pode ter várias, digamos, cavidades, várias células ali, se comunicando com a outra. E fica uma estrutura bem assim, geralmente uma estrutura que ela vai aumentando com o tempo, porque vai acumulando realmente mais suco pancreático. Porque, como falei para vocês, dentro do pseudocisto tem suco pancreático, ou quando também tem infecção, você vai encontrar também um líquido mais espesso, realmente um processo infeccioso. Esse conteúdo geralmente é hiperecoico, o ultrassom pode mostrar isso, pela densidade que ele tem, pela floculência que ele tem, e também pode ser encontrado gás livre dentro desse cisto, que aí vai realmente deixar a gente mais suspeito de ter um processo infeccioso. E aí realmente a gente considera um abscesso. Então, geralmente um líquido hiperecoico, com muita floculência, muito tebril, e pode ter informação de gás, a gente realmente vai investigar se não é um processo infeccioso. É muito importante a gente fazer uma citologia guiada para coletar material desse cisto. Principalmente pela questão de a gente diferenciar se ele é um abscesso, se tem infecção nesse abscesso, ou se ele é simplesmente um cisto que tem suco pancreático dentro. Então, é o principal exame que a gente vai fazer, além do ultrassom, FPI, é fazer a citologia guiada. Ou seja, eu vou funcionar esse cisto com a ajuda de ultrassom e vou pegar esse material para a citologia e cultura. Então, é fundamental para a gente investigar a causa e também a gente começar a planejar, traçar um plano de tratamento. Porque se for simplesmente um cisto ou um pseudocisto, se não tiver com muito comprometimento da estrutura do pâncreas, se não estiver obstruindo, então possivelmente esse paciente pode ser tratado como se trata uma pancreatite medicamentosa, tratamento da dor, enfim, todo aquele suporte alimentar, fluidoterapia, ele pode realmente ficar bem depois e vai acompanhando. Agora, se a gente aspira uma coleção de líquido dessa e tem a infecção bacteriana, então a gente tem que tomar realmente uma atitude diferente. E aí é um paciente que tem que ir para o procedimento cirúrgico, tem que ir para a mesa cirúrgica para remover esse abscesso. Às vezes a gente não consegue remover o abscesso, que pode ser muito grande, e até pegando poções importantes do pâncreas, e talvez a gente não consiga mexer e retirá-lo, mas tem a opção de a gente fazer a más superiorização, que eu vou mostrar para vocês como é que é feito. Aqui é uma imagem de ultrassom, um vídeo de ultrassom, justamente mostrando essas celas que formam o pseudocisto. Então, aqui são estruturas, aqui tudo é o cisto, e percebam que eles têm várias cavidades, todas confluindo na outra, e isso a tendência realmente com o tempo é encher, encher cada vez mais. Você vê que já tem um volume grande, tem um tamanho grande já desse paciente, a gente quase não vê o parênquima do pâncreas, porque você percebe que são umas paredes finas que se comunicam com a outra. Então, isso é bem sugestível de pseudocisto ou abscesso pancreático. Então, aí eu já trago um caso para vocês, para a gente discutir esse assunto. É um gato macho, 8 anos castrado, 10 dias com vômito diário, embora o apetite estivesse normal. O tutor percebeu, ele mesmo percebeu um aumento no abdômen, era um gato que não estava ativo, defecando normalmente, veio desidratado 5%, temperatura 37,7%, estava normal, frequência cardíaca e expiratória também, e na palpação, a gente já percebeu uma massa considerável na região hipogástrica. Então, assim, perceba o tamanho da massa. Aqui, do meu lado direito, essa parte aqui é cranial, as mamas torácicas, mais ou menos a chifoide, cicatriz umbilical, e justamente a massa bem palpável aqui, tomando toda essa poção aí do abdômen cranial. E era um paciente que estava se alimentando relativamente normal, tinha desconforto da palpação, claro, e a gente ficou com essa sensação que realmente era um processo tumoral, pelo tamanho da massa, do aumento de volume. O hemograma estava praticamente normal. Bioquímico aqui também, fosfatase normal, creatina 1.1, glicemia um pouco aumentada, a gente não dá para descartar aí a questão do estresse da coleta, o estresse da própria contenção, mas é uma coisa que realmente a gente acompanhou. urea 11, urea está aqui no limite mínimo, está baixa, fósforo 5.2, cálcio total 9.5, enfim, praticamente normal, globulina também. Então, é realmente um quadro que, além da, se não fosse a hiperglicemia, a gente achava que esse paciente estava tudo ok, acharia que ele estava tudo ok, se a gente não tivesse feito claro o exame clínico. No snap, nessa época, a gente não tinha o FPLI quantitativo, feito na máquina, a gente tinha só o snap. O snap deu negativo. E no ultrassom, foi encontrado, foi realmente visualizado uma formação cística. Uma formação cística bem grande, você percebeu aqui a proporção. E aí, nesse caso, a gente não chegou a fazer... Aliás, a gente fez uma pulsão guiada e foi para a citologia e a cultura deu realmente citologia. Pouquíssimas células inflamatórias e na cultura não cresceu nada. E a gente viu que era um paciente que sentia desconforto. E apesar de ele estar se alimentando normalmente, relativamente normal, a gente já combinou com o tutor para entrar já em celiotomia, para a gente ver realmente que estrutura era aquela e como é que a gente poderia ajudar. Porque também não adianta só a gente drenar, drenar esse cisto, porque ele vai encher de novo. E o ideal é a gente entrar também para fazer até biópsis. Então, está aqui a imagem... Aliás, o laudo, ele tinha também uma hepatopatia, certo? Vesicula normal e aqui o pâncreas, aumentado, toda a sua extensão, de espessura, paríqueno ecoico, heterogêneo, pela presença de múltiplas estruturas arredondadas. Então, não era só aquele grande cisto. Na verdade, tinham várias estruturas ali que estavam juntas uma da outra. Então, o conteúdo era hipoecoico, possivelmente não seria um abscesso. E o tamanho dele era mais ou menos até 4 centímetros de diâmetro. E aí, deu para quantificar o volume de mais ou menos 50 ml. Então, realmente tem que dilatação de ducto pancreático. Então, nesse caso, realmente você tem que investigar. Vamos lá para a otomia. Então, está aqui a citologia. Aliás, estou confundindo o caso, certo? Veio muito neutrófilo, só que os neutrófilos, ele não foi encontrado bactéria aqui no meio. Então, ele fechou que era um abscesso pancreático. Desculpa, porque tem um caso na frente que a citologia praticamente não deu célula inflamatória. Então, se tem uma suspeita de conteúdo com neutrófilos, tem uma suspeita de abscesso, aí é que você tem que entrar realmente na laparotomia. Aí que você tem que realmente fazer essa laparotomia para fazer uma lavagem e retirar o material possível, retirar tecido pancreático possível, tá? E aqui foi a primeira imagem que a gente encontrou, né? Quando fez a incisão da celiotomia, a gente expôs. Aqui, vocês percebam que aqui é um pedaço do jejum que está grampeado aqui, que está aderido na estrutura. Aqui, aumento. Aqui por trás, eu vou mostrar para vocês, tem um pâncreas, peritônio bem reativo, né? Um aumento bem reativo, aqui é o cólon. eu não sei se vocês todos pegaram essa informação de que alguns casos de pancreatite, eles podem, o paciente, ele pode ter sinal clínico de colite, né? De inflamação de intestino grosso, que é o tenesmo, hematoquesia, né? Aumento da frequência de fezes. o que essa colite, ela pode acontecer, porque perceba que o cólon, ele está sempre pertinho ali, né? Essa porção ascendente do cólon, ela está sempre pertinho do pâncreas, então, se o peritônio inflamou, pode também repercutir no cólon, tá? Nesse caso, ele não tinha sinal clínico de colite, mas pode acontecer em alguns gatos. E aquele, assim, a gente conseguiu visualizar melhor, tirou uma parte do aumento que estava em cima, isso aqui é pâncreas, tá? Então, a gente demora a entender, acreditar, mas isso aqui é um cisto realmente de tecido pancreático, não é um pseudocisto, na verdade. Não é um cisto, é um pseudocisto, por quê? Porque é só uma cápsula de fibrose se comunicando com o ducto pancreático. Então, aqui, a gente drenando, a gente vai secar ele todo, o transcirúrgico, perceba que é um material, né? Como se fosse purulento, mas ele era séptico, ele não tinha, pelo menos assim, na cultura não cresceu nada, tá? Depois que a gente secou, ó, a estrutura, a gente percebe que realmente, ó, a formação é o pâncreas, né? Só que foi acontecer, ele esgaçou, né? O cisto, ele encheu, esgaçou o paríquio pancreático. E aí, como é que a gente faz? Porque se eu só drenar, claro, vai encher de novo. E perceba, aqui é o corpo do pâncreas, ó. Tem duas possibilidades aqui, ou eu removo todo o pâncreas, que não é uma opção nada legal, porque esse paciente pode ver se é um pâncreas, ele vai ter que, vocês vão ter que fazer uma suplementação de tudo que o pâncreas produz. Então, vocês imaginem como é que fica a qualidade de vida desse paciente, né? Então, normalmente, o que a gente faz é massupializar, a não ser que essa estrutura, ela tivesse localizada lá atrás, no lado esquerdo do pâncreas, que é a cauda do pâncreas, que é mais solta, então, podia fazer uma pancreatectomia parcial, né? Aí, é possível fazer. Agora, essa região que tem aqui, ó, o duto pancreático que ele desembolca aqui, é muita complicação se retirar esse pâncreas, tá? Então, o que a gente faz é massupializar. O que é que eu faço? Eu vou fazer uma incisão, como se fosse realmente tirar, é, uma, vulgarmente aqui, tirar uma tampa, Tirar assim, fazer uma incisão grande, pode ser elíptica arredondada, ou seja, eu vou tirar essa, uma parte aqui de cima desse cisto, né? Da cápsula do cisto, e aí eu vou engavetar, vou pegar o aumento que tá livre ali, vou encher esse abscesso de aumento. Deixo ele todo preenchido com aumento. Por quê? Porque o aumento, ele vai servir pra ajudar essa resposta imune, tá? Ele vai servir como sustento, substrato, pra crescer ali um tecido fibroso e preencher esse cisto, e você também vai evitar que tenha aderência. Então assim, praticamente esse é o tratamento. A gente, quando faz essa remoção dessa cápsula, a gente lava bastante, né? A gente enche de compressa, tenta colocar esse segmento intestinal pra fora da cavidade abdominal, enche de compressa, lava bastante, aspira, lava, e depois coloca o aumento pra dentro. Então tô colocando, tô preenchendo com aumento aqui, ó. E aí a gente faz um ponto, dois, três pontos de estrutura com absorvivo só pra tentar fixar esse aumento no lugar. E depois lava depois a cavidade e coloca essa estrutura toda pra dentro. É o ideal que se faça antibiótico-terapia, principalmente se crescer alguma coisa na cultura, mas já no pós-cirúdico a gente recomenda pelo menos uns cinco dias de antibiótico, tipo espectro, e pode também adicionar o metronidazol e a gente vai acompanhando o paciente, tá? Claro que um gato desse praticamente ele já não tem, quase não tem pâncreas, né? Então, essa cirurgia não vai corrigir a pancreatite que ele tem, o distúrbio pancreático que ele tem. Vai ajudar porque vai parar esse processo aí de destruição pelo enchimento do cisto, mas ele tem que ser acompanhado justamente por essa questão da pancreatite clínica que ele deve ter. No caso dois, uma fêmea de 13 anos castrada com prostração e vômito, ela já tinha sinais clínicos já mais evidentes, né? De pancreatite, hiporaxia, desidratação, ela estava um pouco hipertérmica, 39,7 e muito desconforto abdominal, né? A gente escalou ela na 4, mas assim, ela demonstrava em muitos momentos estar na escala 10, entendeu? Então, ela alternava bastante aí a questão da desconforto abdominal. Ficava bem com medicação, passava o efeito, ela já voltava de novo ao quadro. Hemograma também, sem muita alteração, então se a gente, o hemograma não ajuda muito, a não ser que você encontre uma anemia, uma leucocitose, mas assim, ele é totalmente inespecífico, mas vale a pena pedir, claro. Cretinina ureia, ALT aumentada, 245, tá? Quando a ALT está aumentada, pessoal, além de a gente desconfiar de alguma lesão de parêntema hepático, essa ALT aumentada também pode sugerir que tenha algum processo obstrutivo biliar, tá? Então tem que ficar de olho, assim como a GGT também, ela está 6, então pode ser que essa inflamação está acontecendo, pelo menos nessa hora eu não sabia o que era, mas o que estava acontecendo poderia ter uma repercussão também na drenagem da bíblia, né? Então é importante que a gente entenda isso aí. A gente vai abordar bastante essa questão de enzima, né? No nosso próximo curso, que eu já dei uma deixa para vocês na última aula, a gente já está montado, no final aqui eu vou explicar melhor a vocês como é que vai funcionar. A gente vai falar bastante essa parte de enzima, né? De laboratório, para vocês entenderem melhor. Mas já, deixando claro, a ALT, ela pode representar a lesão hepática de hepatóceo direto, mas ela pode também estar representando alguma obstrução biliar, né? Assim como a fosfatase que estava normal, mas a GGT também, que está sexta alta, tá? E nessa gatinha aqui, o FPRI deu positivo, ou seja, deu reagente, opa, então aqui também era o SNAP, né? Aí, opa, aqui realmente já ficou mais bem característico de pancreatite. Fígado tem alteração inflamatória, óbvice clobiliar, dilatação de ducto biliar, espessamento de parede, alteração inflamatória. Então, percebe o seguinte, está encaixando com as enzimas, né? Está encaixando com as enzimas, certo? Estômago também, motilidade reduzida, espessamento em alça, do adeno 0,36, o normal é até 0,27, mais ou menos. E o secólogo também é aumentado, e o dilatado com o conteúdo líquido, visualização de formação hipoecóica, tal. Então, assim, tinha uma estrutura, né? Mais pela inflamação, parecia ser uma formação intestinal, mas era uma inflamação. E o pâncreas bem aumentado, tá? Parênquima hipoecóico, ou seja, um processo possivelmente inflamatório, pequenas áreas de formes, desformes, preenchidas por todo, por conteúdo líquido, partindo do ducto pancreático, estendendo a parênquima. Então, aqui, o ultrassom, o lado já te deu uma noção maior ainda, quer dizer, uma estrutura que está vindo do ducto pancreático, né? Se estendendo o parênquima. Então, o que é isso? Isso é pseudocisto, né? Cisto é pseudocisto, pode ser um abscesso, como colocaram aqui, como a alteração que eu fiz, colocou no laudo, tá? Então, ele está te dando todas as informações. Então, o ultrassom realmente que te deu um detalhe, bastante detalhe, que encaixou com a clínica, encaixou com o bioquímico, tá? Então, assim, é isso que a gente quer. E aí, o ideal, pessoal, vocês que sejam, que são já profissionais, ou que são estudantes, melhor ainda, é que realmente a gente consiga trabalhar com o ultrassonografista que entende doença de gato, né? e que principalmente você consiga trocar ideia, tá? Porque às vezes, se o ultrassom não bateu com a clínica, então vocês têm que chegar, olha, vamos medir isso aqui, vamos olhar melhor aqui esses pensamentos, né? Será que não passou a batida? Às vezes acontece, porque se você não pedir realmente, se você não, pelo menos, dar uma ideia do que você quer ver no ultrassom, pode ser que a pessoa não dê a atenção que você queira, a importância que você queira, Então, é comunicação mesmo, então, esse laudo aqui, realmente, é um laudo que se encaixou na suspeita que a gente tinha, e tá aí, esse é o pós, o intracirúrgico, né? O trancirúrgico, desculpa. Mais uma vez, turma, onde é o círculo? Ele tá na cabeça do pâncreas, tá? Que é o corpo, olha como esse pâncreas tá aumentado, e outra coisa, ele tá, é demaciado, né? E aí, percebam que ele tá numa região que é justamente onde sai o suco pancreático, é uma região que desemboca ali o ducto pancreático, né? Que é o esfíncter dióide, e também lembra aquele desenho que é justamente onde desemboca a bile. Então, é uma região muito complicada, porque se você não tomar uma atitude, ele vai ter obstrução biliar estrepática, né? Não tem a bilirrubina dela, não coloquei aí, mas no pré-cirúrgico ela tava normal, então não tinha que ter isso, mas já tinha indício, realmente, de tá começando um processo ali obstrutivo pelas enzimas, ou pelo menos suspeita, né? As enzimas aumentadas. Aqui também a gente não consegue remover, até que a gente poderia tentar, mas você imagina o trabalho, assim, nem questão do trabalho, como é que ia ficar o pós-cirúrgico desse paciente, que eu teria que conseguir algum outro meio desse ducto pancreático, ligar o ducto pancreático em outro local, que assim, não é coisa simples, é uma cirurgia com microscópio, né? Uma microcirurgia aí pra poder fazer. Então, a opção realmente que eu tive foi de fazer de novo a massapelização, ele tá menor, né? Do que o anterior, mas ele tá numa região que realmente prejudica, ó, a gente secou, drenou, olha aqui, como eu falei pra vocês, ele tira um pedaço aqui da cápsula, e aí eu vou pegar um aumento aqui bonitinho que já tá do lado, e vou engavetá-lo aqui dentro, ó, e aí faço um ponto de estrutura, que esse aumento ele vai ficar preenchendo esse cisto, esse pseudocisto, né? Era um pseudocisto, não era um abscesso, na citologia, deixa eu ver se eu coloquei aqui, não, aqui tem, ah, a gente, claro, quando tá nesse procedimento, turma, voltando aqui, o líquido, ele era, realmente era só um cisto, ele não parecia ser um abscesso, tá? Quando a gente, quando tá nesse procedimento, a gente coleta material, tá? Então, você não pode perder a oportunidade de coletar material, não tinha alteração hepática, então a gente foi lá, fez uma biópsia também de fígado, e aí percebam, uma colangite ninfoplasmocitária, o linfocítico-plasmocítico, né? Que é um tipo de inflamação hepática, que tá muito mais, tá muito relacionada com o doestante inflamatório e com também pancreatite, tá? Então, é um processo que o tratamento é o quê? É corticolioterapia, então, um paciente que também entrou na corticolioterapia, tá? A gente fez também biópsia do próprio pâncreas e o intestino, e também todos eles infiltrados da linfocítico-plasmocítico, né? Então, esse paciente, ele se encaixaria no que a gente chama de tríade, ou seja, três processos inflamatórios iguais, praticamente iguais, nos três órgãos. Mais um, um gato macho de cinco anos de idade foi atendido, né? Apresentando a apatia, hiporexia, algia abdominal, vômito com evolução de um mês. Exame físico, tava mucosa normal corada, tinha desidratação de cinco por cento, infonodos aumentados com mandibulares e algia também em apalpação abdominal, temperatura 38,9, e aí esse gato, ele foi pro ultrassom, exames hematológicos e bioquímicos. No hemograma, foi verificado aqui, tava normal, os leucócitos, aqui a proteína alta, 9,40, pode ser um pouco pela desidratação, mas tô achando alta se ele tinha só desidratação de cinco por cento. Então, tá claramente um processo inflamatório, né? E aí, vamos lá, enzimas hepáticas normais, albumina também, tendendo um pouco pra limite mínimo, e o VFP, ó, 38,9, 30,9, né, essa é a referência até 5,4, bilirrubinas normais, e no ultrassom, olha que coisa interessante, tá certo? Vesiclobiliar fígado, aqui a parte da cabeça do pâncreas, né, lá do direito, extremamente da direita, vejam aqui o parêntema bem hipoecogênico, né, denotando aqui um processo inflamatório nesse parêntema, percebam a gordura peripancreática hiperecoica, que é o que a gente falou nesses dois dias, né, então tem um sinal de pancreatite aqui, sim. E aqui dentro, turmó, tem cálculo, né, não sei se vocês já ouviram falar de cálculo no pâncreas, de litíase pancreática, que fica justamente dentro do ducto pancreático. Então, também não é uma afecção comum, mas pode acontecer, eu só vi dois casos, esse foi um, né, mas a literatura fala que descrito tem cinco, pelo menos assim, foi o que eu vi nos últimos trabalhos que eu li, cinco casos descritos, então, era para ter sete, né, com os dois meus, que eu acabei não escrevendo, e eu peço ajuda para alguém, se alguém quiser escrever comigo, a gente escreve para publicar, porque se tem cinco, não é só cinco, pelo menos, não era para ter sete. Esse aqui, me surpreendeu mais ainda, que vocês vão entender como é que é o procedimento, como é que é o tratamento, então, aqui, deixa eu ver, mais alterado, não teve tanta alteração, certo, nos outros órgãos, mais o pâncreas, coisicidade reduzida, aumento de coisicidade da região ao redor, que é a gordura peripancreática, dimensão aumentada, enfim, dilatação do ducto pancreático e na região do corpo e lobo direito, ou seja, na região mediana e lado direito do pâncreas, foi encontrado uma estrutura de aproximadamente 45 centímetros, o lobo direito, em trajeto do pancreático direito, também foi observada estrutura de aspecto alongado, ou seja, tinham pelo menos duas litias, e aí eu queria que vocês já começassem a pensar o que a gente faz nesse caso aí, o que a gente faz nesse caso de litias pancreática, que é a chamada pancreatolitias, quais são as causas? Geralmente, existe uma suspeita que seja a formação de tanta inflamação vai depositando tanto exudato ali dentro do ducto que ele começa a sedimentar e aí junto com proteína, com sais, entendeu? E fica criando e cria realmente o cálculo, né? Em humanos, existe uma deficiência, tá? Eu vi aqui na palavra, existe uma deficiência de uma proteína, que é PSP, que ela impede a precipitação do carbonato de cálcio. Então, é uma das causas, a principal causa de formação de pancreatolitias no humano é essa deficiência do paciente que dá pela PSP. Não tem descrito em gato, mas os artigos, as revisões, literatura falam sobre isso, que pode ser uma condição que o gato tenha, mas não foi comprovado ainda. E aqui é uma imagem de radiografia, então, pelo menos quatro cálculos no pâncreas. Olha o tamanho desse negócio aí, né? Então, isso deve doer uma barbaridade. Então, sinais clínicos de pancreatite do abdominal, né? E esses pacientes, eles já tinham pancreatite antes. Então, essa inflamação crônica também pode gerar essa litíase, tá? Esse é um relato do Jornal de Medicina Felina, né? Um paciente que tinha obstrução de ducto pancreático, né? Pelo cálculo, juntamente uma triadite e uma hipercalcemia. Então, também a hipercalcemia, ela é, pelo menos assim, ela é comentada que pode ser um fator predisponente para se formar esse cálculo. Por quê? porque o cálculo é de carbonato de cálcio, né? Então, assim, o gato que tem hipercalcemia, ele pode também ter uma predisposição maior de fazer pancreato litíase, tá? Então, pode ser associado, aliás, é sempre associado à pancreatite crônica, pode estar associado à hipercalcemia, como eu falei para vocês, e o que é pior, pode chegar um momento de ele obstruir total ducto. Se obstruir total ducto, vai formar por trás dele, né? um cisto gigante e esse paciente vai começar a ter esfeição hepática também exócrina, porque não vai conseguir liberar as enzimas dele, né? Então, é um quadro emergencial que pode acontecer. Sinais clínicos, sinais de pancreatite, tá? Sinais clínicos, sinais de pancreatite, como eu já falei para vocês, muito do abdominal, vômito, o que aconteceu com esse gato, né? Que eu comecei a contar sobre a anamnese. Quase sempre ele tem histórico, né? De pancreatite anterior, se tivesse tido um acompanhamento. E o tratamento, turma, é o seguinte, o tratamento, ele basicamente, ele é suporte e cirúrgico. Na verdade, o tratamento, na literatura, fala que é cirúrgico, tá? O tratamento é cirúrgico. Suporte é o quê? Você fazer o controle de dor, alimentar, né? Fluido, o tratamento para pancreatite. Mas, o tratamento realmente resolutivo, definitivo, é o cirúrgico. Ou seja, você vai fazer uma incisão, tá? Nessa região aqui do ducto pancreático, porque se tem, o cálculo vai ser um pouco mais fácil, claro, você visualizar a região, remove esse cálculo e faz a sutura, certo? Se for, por exemplo, a formação cística, muito grande, como eu mostrei para vocês no início, então você faz também a massupialização. então esse seria o tratamento, tá? Remover esse cálculo. Quanto maior vai ser mais fácil para você, você localizar e fazer a incisão e também ter uma sutura. Tem muito cuidado, claro, com essa sutura, que ela tem que ficar uma sutura muito bem justa, aposta, com fio cirúrgico com um diâmetro pequenininho, sei lá, 5040, absorvível e sempre jogar o aumento por cima. Sempre usar o aumento ali também no meio da sutura. taxa de sobrevida de 5 dias a 2 anos, né? Então, teve paciente que faleceu com 5 dias, teve paciente que viveu 2 anos. Agora, muito relacionado com as comorbidades, o que esse paciente tem além do cálculo? Porque o cálculo não vem só, né? E nesse caso 3 que eu mostrei para vocês, o que foi que a gente fez? A gente estabilizou esse paciente, mais ou menos por 3 dias, todo aquele tratamento da pancreatite, e a gente começou a fazer a prenisolona porque ele podia receber a prenisolona, ele não tinha nenhum indício de hiperglicemia, não tinha lipidose e era um gato que o tutor estava muito receoso para ir para o procedimento cirúrgico, tá? E realmente era um procedimento cirúrgico muito simples. E a gente fez, na literatura, ela fala muito assim, pouco do uso de corticóide nesse caso, mas qual foi o intuito do corticóide para realmente desinflamar numa expectativa que, sei lá, esse cálculo fosse embora. Sei que a possibilidade era muito pequena e eu não vi na literatura realmente o sucesso de um tratamento clínico para se remover pancreatolitiza, resolver pancreatolitiza. Mas, nesse caso aqui, eu não sei o que foi, aconteceu depois de 8 dias de tratamento, ele, perceba que o hematóculo baixou um pouquinho, né? O paciente que a gente hidratou, enfim, o hematóculo normal dele poderia ser baixo, não aquele 43 que ele tinha. E a proteína total baixou também com a corticoterapia, né? Inclusive o FPLI. Então, o FPLI, ele flutuou para baixo. Ele estava com 30, né? Como eu mostrei para vocês, e foi para 5.10. Isso é um bom sinal, né? Pelo menos, a gente espera que seja um bom sinal. E aqui, desapareceu. desapareceram os cálculos, eram dois, né? Então, perceba que ele tem pancreatite ainda, claro, inflamação. E está aqui o ducto pancreático vazio, ó. No corpo, onde tinha, na posição direita, né? E ele desapareceu. Como que aconteceu, turma? Provavelmente o corticórdia. Então, tem essa possibilidade, né? Claro, nem todas as vezes vai acontecer isso. Talvez foi mais uma questão de sorte de principiante, né? Na verdade, eu falei para vocês que vi em dois casos, porque um caso era um paciente que teve um hemangiosarcoma, um gato, né? Hemangiosarcoma não é comum em gato. O baço estava gigante, o baço estourou, e a gente viu que tinha um cálculo no pâncreas. Mas ele, esse paciente, ele veio ao óbito. Esse aqui foi o primeiro que eu consegui tratar, né? E ele saiu bem, porque saiu sem um cálculo, tá? Mas continua com a pancreatite, né? E, claro, ele tem que ser acompanhado. Na literatura, se vocês quiserem também dar uma pesquisada, eu não vi resposta positiva com corticoditerapia. Sempre eles falam em cirúrgico, né? E aqui é o ultrassom. O ultrassom dele, justamente, ó, não tinha mais cálculo, mas tinha o quê? Comitividade descentralmente reduzida, né? Estéatite região adjacente, ou seja, a pancreatite, ela continuou, mas a gente não resolveu. Claro que manteve no tratamento, né? Aqui vejam, o mesentério ainda com aumento de ecogenesidade, né? Então, ainda tinha muita inflamação, porque tinha pancreatite ativa, né? Apesar do que a FPLI baixou, mas ainda tinha pancreatite. Certo? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui para a gente ir respondendo, para passar para IPR. A Gabriele perguntou qual a diferença do SNAP, né? Então, o SNAP, ele tem, tem um trabalho que ele mostrou que a sensibilidade e a especificidade é bem próxima do quantitativo, certo? Mas, na prática, a gente vê que ele, é mais possível ele dar falso negativo. Mais possível dar falso negativo. principalmente em pancreatite crônica. A diferença de uso da rotina é que o quantitativo feito pela máquina, ele te dá, por exemplo, que eu mostrei para vocês, te dá a quantidade de FPLI. E aí você consegue ter uma noção e acompanhar esse paciente melhor. Porque se você usar só o SNAP, ele vai dar positivo ou negativo. Então, ele não vai te dizer quanto que está o FPLI, né? Mas, se não tem o quantitativo da máquina, vocês têm que ter o SNAP. não pode é deixar de fazer, certo? Alguém perguntou, não tem o nome aqui, o paciente que sobreviveu teve alguma sécula pós-cirúrgica como descontrole glicêmico? Eu não sei, está perguntando se foi esse do cálculo, só pode ser, né? Então, ele... Não, não. Foi do... Foi pós-cirúrgico, então foi um dos dois. Olha, todos os dois do que a gente fez a massa ou pela isação, eles saíram bem, tá? E eles... O primeiro, ele faleceu em doença renal crônica com 15 anos. No tempo da cirurgia, eu acho que ele devia ter uns 10. Então, viveu bem. Também a segunda, a fêmea, ela... Depois dessa cirurgia, ela desenvolveu um tumor de mama com 3 anos depois, mais ou menos. Aí foi retirado, depois teve metástase, então assim, foi de outra coisa completamente diferente. Então, eles ficaram muito bem. Eles ficam muito bem, geralmente ficam muito bem. Acontece, por exemplo, nesse primeiro gato que eu mostrei pra vocês, do cisto gigante, que ele depois, em outras poções do pâncreas, ele começou a formar mais cistos, né? Isso pode acontecer, porque você resolveu naquele cisto ali que se formou. Agora, se ele tem pancreatite crônica, ele pode aparecer no cistozinho aqui e acolá. Então, vai acontecer. Vai aparecer outro cisto, se caso for, realmente de aparecer, né? A sala disse que era uma deficiência de corticódia. É, esses cálculos, eles estavam precisando de corticódia mesmo, sabe? Certo? Então, vamos agora aqui pra pancreática exócrina. O que seria? Turma, imagine o seguinte, tudo isso que a gente falou pra vocês, uma pancreatite crônica que continua, né, a inflamação, continua a deposição, a formação de fibrose, né? Então, isso vai gerar o quê? Uma destruição de todo o tecido pancreático, né? E esse gato, ele vai começar a ter ausência, não vai conseguir produzir enzimas pancreáticas. Então, hipase, trepsina, né? Enfim. Meu Deus, fugiu aqui o nome da outra, que é muito conhecida. Enfim. Além disso, também o fator intrínseco, né? Então, ele vai deixar de produzir praticamente tudo. E aí, essa ausência na produção enzimática, ela é decorrente justamente do processo crônico de todas as doenças que eu falei pra vocês antes, né? Dessas alterações pancreáticas que eu falei pra vocês antes. Na prática clínica, ela não é comum. A gente, eu tive pouquíssimos casos, né? É tanto que eu nem consegui trazer um caso meu aqui pra mostrar pra vocês. São casos muito antigos. Eu sempre procuro, ando procurando, mas assim, eu não acho. Mas é uma possibilidade grande, principalmente se o paciente tiver todas essas alterações que eu mostrei pra vocês, dele chegar realmente a não produzir mais enzima pancreática, tá? Então, é causado, né? Como eu falei pra vocês, pseudocisto abscesso, obstrução de ducto pancreático, pancreatite crônica, né? Tudo isso aqui pode gerar uma destruição total aí, praticamente total da produção enzimática do pâncreas. Então, quais sinais clínicos que vocês imaginam, né? Se esse paciente não tá produzindo enzima pancreática? Vamos lá, vão escrevendo no chat aí que eu vou dar uma parada aqui pra vocês me responderem. O que que vocês acham que acontece com esse paciente que ele começa a ter uma deficiência de enzima pancreática? Pronto, o Carol falou, diarreia, esteatorreia, ou seja, esteatorreia, né? Aquelas fezes gordurosas, né? Náusea, que o Gabriel falou, a perda de peso, tá? Então, realmente, uma alteração, né? Alguém pode falar mais alguma coisa? Algum sinal clínico aí? Então, tudo que você imagina de uma má digestão, né? Perda de peso, com polifagia, então é um diagnóstico diferencial do gato que tá perdendo peso, mas tá comendo até as paredes, então ele come tudo, uma polifagia violenta, mas tá perdendo peso. Por quê? Ele não consegue absorver, né? Ele não consegue quebrar gordura, não consegue digerir proteína. Então, o que que vai acontecer com esse paciente? Vai emagrecer bastante e ter diarreia crônica. A literatura fala que a diarreia pode não acontecer, tá? Ele fala em 67% dos casos, mas a estatorréia mais comum, tá? Além da... Além da estatorréia, desculpa, só que não soube. Além da estatorréia, ele tem também uma... as fezes volumosas e amareladas, né? Então, assim, isso pode ser comum também, essas fezes ter um volume grande, não ser diarreica, mas ter gordura nas fezes, né? E comum também, boborrindo, ou seja, se você escuta o barulho intestinal de longe e também a flatulência, né? Então, o sinal clínico pode acontecer flatulência nesse paciente porque ele não tá digerindo bem. O pelo, um aspecto mais gorduroso, principalmente a região perianal, né? Porque vai depositando, ele vai defecando e vai sujando aquela região. Letargia, vômito e anorexia em alguns casos, né? E sempre lembrando, as comorbidades, elas são comuns, tá? As comorbidades, elas são comuns porque se é uma pancreatite crônica, pode ter justamente inflamação do intestino, pode ter inflamação do pâncreas, né? Pode ter também uma colangite. Então, a gente tem que sempre prestar atenção nesse detalhe que esse paciente, geralmente, ele vai ter inflamação em outras partes do gastrointestinal. Essa é uma imagem de artigo, percebam um gato que tem um pelo oleoso, Principalmente essa parte aqui mais posterior. E aqui é o aspecto das fezes. Volumosa, amolecidas, amareladas e parece que tem um óleo, né? Parece que são fezes, fezes realmente oleosas. O diagnóstico, pessoal, é o seguinte, existe o diagnóstico através da atividade proteolítica fecal, isso é um, digamos, é uma metodologia um pouco mais antiga, quando não se tinha a análise, né? Mais fácil da... Esse tipo aqui de diagnóstico, como é que é feito? Você imagina que nas fezes normais, de um paciente normal, vai ter, sem dúvida, enzima pancreática, né? Na digestão normal. Então, como é que é feito? Utiliza-se realmente chapa de Raul X, né? Você corta pedaços e faz, a gente faz, coloca no grupo, aqui o A seria, utiliza um pedaço para ser o controle, que tem uma solução, né? Não vou lembrar para vocês, isso é feito em trabalho no meu laboratório, é uma coisa bem tranquila, porque você vai colocar numa solução, água destilada, eu acho que é bicarbonato de sódio, ou bicarbonato de cálcio, agora não estou lembrado, ou seja, mergulha cada fitinha nessa daí, sendo que A vai ser só na solução, A B você vai colocar com as fezes de um paciente com suspeita de pancreatite exócrina, e a C você coloca na solução com fezes de um paciente normal, que você sabe que é normal. Então, no paciente normal vai ter uma digestão dessa, desse material da chapa do Raul-X, entendeu? Então, vai aparecer o quê? Vai ter um desgaste aqui na própria, digamos, na, na tinta, digamos assim, desse material aqui do Raul-X, da radiografia. No paciente que não tem enzima, vai ficar igual ao controle aqui que não tinha fezes dentro. E aí, você fecharia o diagnóstico da pancreatite exócrina. Só que o que acontece? A literatura fala também que você precisa utilizar várias amostras, seriadas, porque isso vai depender bastante, né, de quanto que foi eliminado, de enzima, enfim, ele não tem uma sensibilidade grande, não tem sensibilidade grande, nem especificidade. mas é um exame muito mais barato do que, por exemplo, você fazer a dosagem do do FTLI, ou seja, que é a tripicina imunospecífica felina, né, a gente falou antes da lipase imunospecífica, que é a tripicina imunospecífica, que é o diagnóstico, o ouro, da insuficiência exócrina, né, então, a gente vai dosar a tripicina desse paciente, a tripicina pancreática desse paciente. Claro, se ele não está produzindo, isso vai ser muito baixo do que o normal, então a gente fecharia o diagnóstico, né, agora hoje em dia, pelo menos pra gente aqui, Fortaleza, Nordeste, é um exame muito caro ainda, ele vai mais ou menos, sei lá, está numa faixa de uns 800 reais, tá, mas é o diagnóstico ouro, claro, juntando com a clínica, juntando com tudo que eu falei pra vocês. Outra, aí claro, a gente vai sempre associar também a ultrassonografia, né, de novo, o ultrasson vai mostrar principalmente alteração de pancreatite crônica, tá, esse artigo aqui, turma, 2021, um artigo só de ultrasson com pacientes com pancreatite exócrina, eles perceberam alguns pacientes também com cálculo, tá, com litíase. O que que eles viram, o que que eles perceberam, que geralmente, não é patognomônico, tá, mas geralmente são gatos que tem uma dilatação muito grande de ducto pancreático e o ducto tortuoso, né, com a característica que eles viram, além de, claro, todas aquelas alterações sugestivas de pancreatite, né, do parênquima, da gordura ao redor, então assim, se você faz o diagnóstico de pancreatite exócrina, com certeza esse paciente tem pancreatite, né, inflamatória, né, alguns catos vão ter diabetes também, então existe a questão da comorbidade, tá, tratamento, é, basicamente, suplementar a enzima pancreática, então geralmente a gente faz uma manipulação de enzimas pancreáticas, né, e esse paciente sempre vai, você vai administrar essas enzimas junto com o alimento dele, tem alguns protocolos que usa também o próprio pâncreas bovino, né, que tem até a parte da literatura que fala que seria o ideal, mas não é fácil, você consegue pâncreas bovino, pra, o gato também tem que gostar de comer pâncreas bovino, então você faz uma mistura, né, com a própria ração, com o patê, e aí pode ser que funcione, mas basicamente a gente faz uma suplementação mesmo de enzima pancreática junto com o alimento, é, fala-se também, vi na literatura, a gente vê aqui, fala-se do omeprazol, porque se o omeprazol, se você diminui a acidez gástrica, você aumenta a meia-vida dessas enzimas exógenas, desses medicamentos, desses, esses compostos enzimáticos que a gente vai prescrever, aumenta a meia-vida, porque se tiver muita acidez, essas enzimas que você está dando vai bater no estômago e vai degradar a maior parte, então poderia-se usar o omeprazol para evitar essa destruição dessas enzimas que vocês estão administrando, só que hoje em dia a gente tem usado pouco o omeprazol, porque justamente ele já foi demonstrado que ele causa muita desbiose, e aí isso está meio que na dúvida se vale a pena ou não usar o omeprazol. Cobalamina, então é fundamental, maior parte deles vão ter deficiência de cobalamina, então lembrar de dosar e também suplementar, como eu falei para vocês também antes. E aqui em relação a dieta, não tem uma dieta específica, mas o que se fala, claro, rica em proteína e pobre em fibra, porque a fibra ela vai piorar a questão da digestão das gorduras e digestão das proteínas, então se é um paciente que tem uma digestão difícil, é melhor evitar fibra nesse paciente, uma dieta pobre em fibra. uso de prebióticos e probióticos também tem indicação de fazer suplementações, assim também como o ômega 3, na literatura fala que você pode entrar com o ômega 3 para melhorar também essa questão da digestão e também diminuir a própria inflamação. Alguns gatos, você pode fazer metronidazol e tilosina, principalmente os pacientes que tem uma diarreia irresponsiva ao tratamento pela questão da disbiose, também é um ponto de discussão, até que ponto vale a pena entrar com o antibiótico uma disbiose, então geralmente a gente faz o tratamento com enzimas, entra com o probiótico e o prebiótico e vê como o paciente fica. Se tiver uma diarreia assim, intratável, você pode tentar um metronidazol, mas sempre lembrando, turma, que esse paciente com diarreia pode ter duas digestão inflamatórias juntas e aí o tratamento seria uma corticoterapia, claro, que a gente só vai saber se fizer biópsia. Então, vê sempre a questão das comorbidades. Tem uma pancreatite nativa, tem uma colangite, tem doença intestinal inflamatória, então sempre a gente tem que também prestar atenção nesses detalhes. Turma, aqui termina o curso, como falei para vocês hoje foi um pouquinho mais curto, então quero agradecer a todos vocês que participaram, que divulgaram, que estão aqui hoje, não é fácil, não é uma sexta-feira que estão tendo aula, assistindo aula, então assim, agradeço demais, estou à disposição a perguntas e também quero apresentar a vocês o próximo curso, esse curso vai ser online também, serão dois dias na semana, a gente vai fazer a tarde e ele será gravado, vocês vão ter três meses para assistir esse próximo curso. Então, esse é o valor, amanhã a gente vai começar, acredito que amanhã a gente começa a divulgação realmente no Instagram, nas mídias e também explicar a vocês como é que vai ser o processo de inscrição, mas o que eu quero deixar para vocês aqui é já que vai ter uma promoção bem interessante para quem fez o curso de pancreatite, a gente não vai dar certificado desse curso de pancreatite, esse agora que terminou, mas a gente sabe todo mundo que está inscrito e vocês vão ter esse privilégio de ter esse desconto que a gente vai falar e, claro, esse agora que vai ter, a gente vai remitir o certificado, tá bom? A gente vai conversando sobre ele no grupo, a gente vai mandando informação, esse curso ele vai ser, além de a gente abordar todas essas doenças, eu vou realmente trabalhar com muito mais caso clínico, como foi esse de pancreatite, mas até mais, porque eu vou conseguir realmente reunir todas as informações que eu falei, tanto de pâncreas como intestino, como colangite, vocês vão ver que os casos eles vêm todos juntos, misturados, a gente fala de uma forma didática de cada doença, mas a gente pega na prática, no dia a dia, as coisas não vêm separadinhas como está no livro, nem como está nas apresentações, como estão nas apresentações. A gente realmente vai trabalhar, vocês vão entender como é que se faz o diagnóstico de cada doença, tratamento e lembrando de tratar o paciente em si, não é tratar a doença, porque ele vem cheio de detalhes caso a caso, né? Tá bom, turma? Tá certo? Então, muito obrigado a todo mundo. Sem perguntas hoje? Ok, então, turma. Opa, apareceu aqui da Carol. Todo paciente com IPE tem diabetes? Não. Nem todos, cara. Boa pergunta, nem todos, tá? Nem todos vão ter hiperglicemia. Eles podem ter, pode ainda estar funcionando, né? Essa parte endócrina, mas a parte exócrina está exaurida, né? Entendeu? Então, nem sempre vai ter, não. De nada. Então, é isso, turma. Então, é isso, turma. Se todo mundo não tem mais dúvidas, se tiver ainda, podem procurar. Eu que agradeço, Isane. Prazer você ter assistido. Então, é isso, tá? Essas aulas vão ficar no YouTube, não vai sair mais de lá. E quem tiver dúvida, assiste de novo a aula, vocês podem compartilhar, né? pra quem não assistiu. Certo? Agora, esse e agora o próximo, né? Vai ser um curso fechado, né? Vai manter essas aulas gravadas de uma forma fechada, pra realmente só quem ter acesso a quem realmente participou do curso, vai ter por três meses. E aí E aí E aí